A Oreo, ó, 25, a Oreo com 4 saquinhos Mostrando os preços de café aqui no México, hein Pensa no negócio caro aqui, café Esse é caro, né, ó R$197,00, já está dando R$50,00 R$50,00, R$1,00 de café, quanto tem? Ele tem aqui, não, ele tem mais de R$1,00 R$1,00, 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 R$1,00 Daí tem outros aqui, mas é tudo caro, você imagina, R$50,00 um café Esse aqui que é menor, que é R$1,00, ele custa R$97,00 Mas é da mesma marca, ele é 100% misticoso esse aqui, né Bom, preço de açúcar Olha o açúcar mascavo, mostra o açúcar mascavo Mascavo Açúcar mascavo 100% de cana Ferreiro Rocher aqui, com oito Tem o Ferreiro Rocher com Com um monte, né R$211,00 E aí tem uns outros chocolates aqui Lindit Nesquik, ó Vamos aqui, Nesquik, ó Nesquik Chocolate Tem de morango R$34,00 de morango R$2,99, ó Flutelups R$2,99, ó Acho que tá barato Ó, pão aqui a gente comprou esse bimbo Bimbo, é isso? É bimbo Bimbo Não, bimbo R$33,90 pesos mexicanos Tem uns 100% casca aqui, ó Com R$42,00 E esse aqui a gente compra lá nos Estados Unidos, ó O Wonder Wonder, Wonder é bom também Com gergelim Esse daqui, ó Com casca, o blimbo Um pouquinho R$33,00, ah, é o mesmo Ó, potinho de Nutella R$72,00 pesos Ó, o grandão Grandão Grandão, R$116,00 Preço do ovo, ó R$32,00 R$46,00 Tem de R$39,00 aqui Só que vem R$12,00, ó Cuidado com as caixas Tem caixa que vem R$18,00 Tem caixa que tem mais Esse aqui vem R$32,00, né? Não, R$18,00 R$18,00 Essa aqui R$12,00 Esse aqui de R$3,00, R$18,00 R$18,00, R$39,00 R$37,00 Esse aqui é o que a gente levou Que é de R$12,00 R$26,00 R$16,00 R$16,00 R$12,00 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 Nós levamos desse, ó Desse daqui R$26,50 R$26,50 Ó, o leite R$31,70 O leite E é um litro e meio de leite, cara R$31,70 Tem outras marcas aqui, ó Lala R$30,30 Tem leite de amêndoas Pra quem é vegano, ó Leite de coco De amêndoas Maras Ó, pessoal É uma curiosidade O abacate que eles usam aqui É esse abacate aqui, ó É diferente, ó Pra fazer o guacamole deles, né 64kg, tá Esses abacatezinhos menor Tem bastante Uma coisa interessante Que a gente viu aqui Tem bastante supermercado É tipo Tipo o nosso cacto Como chama? Babosa? Não sei como chama isso Ele chama aqui de nopal É nopal É tipo babosa Não sei como que fala isso aqui Palma É interessante Tem em todo lugar Aqui o pessoal vende bastante Tem em todo lugar Que você vai Tem aqui Isso é diferente aqui Em relação ao Brasil Ó, maçã 49,90 kg Não sei, não tenho nem ideia De quanto tá no Brasil Ó, maçã verde também 49,00 Não sei nem ideia As cebolas aqui São bem gigantes 14,00 o quilo 14 pesos o quilo E é bem grandona Aqui Diferente do Brasil O Brasil é uma cebolinha pequena Que é gigante Ah, o sorvete também é barato Aqui, hein O sorvete, ó É o Holanda Que é o nosso kibom Um pote com 3,60 litros Isso é por 107 pesos Que é o equivalente a Menos de 30,00 Né E tem o pequeno aqui também Que sai por 50 Então, um litro e 300 Napolitano Cremosíssimo Ó, batata frita Pro pessoal fazer em casa Também, ó 60 pesos Um quilo Aí tem aquelas batatas Rústica 69 pesos 69,50 Tem uma menorzinha aqui Ah, mas vem 750 gramas, tá Aí tem outra aqui Um quilo por 60 pesos Camarão Tipo nugget Camarão 84 pesos Quanto que vem aqui? 300 gramas Aqueles camarão pequenininhos Tem camarão empanado ali, ó 500 gramas 94 pesos Aqui, ó E ó, uma coisa que não tem no Brasil, hein O pinto do Hulk 22,63 É uma salsicha Um chorizo Com cerdo verde E o chorizo Roxo É aquela linguiça de sangue, né Rapaz, que coisa estranha isso Frango aqui, ó Também 53 Uma cor meio estranha Esses frangos Não sei se eles passam Algum tempero, alguma coisa E já tá velho 28 28 pesos Daí, ó Aquele pedacinho de frango, né Peito de frango, ó Peito de frango Sai por 59 É a pechuga Eles chamam aqui de pechuga 119 Peito de frango Tem um outro aqui Que tá por 63 Suco Del Valle, pessoal 18,50 Pesos, tá Daí tem aquele suquinho de Com canudinho 5,50 Esse tá barato, hein É Aqui, ó Del Valle de maçã 18,50 Tem o Que que é isso daqui? Pera Pêssego, acho que é 18,50 Não, pêssego de baixo 18,50 E, ó Tem um grandão aqui, hein 1,8 litro Suco de maçã 1,8 litro 32 pesos Ó Tem de abacaxi também 1,8 litro 32 Molho de tomate prego Aqui 65 pesos Vem 600 gramas Ó Molho branco Aqui, Alfredo 35 Tem um outro aqui Vamos ver Ó Salsa E tal Na média De 59 É 65 Molho de tomate Aqui E aqui não tem saquinho Igual no Brasil É sempre de vidro Pote de vidro 76 Ó O macarrão Antes do feijão O macarrão, hein O macarrão 37 pesos Um quilo O macarrão Pene O de parafuso Aqui Com 500 gramas 11 11,50 Ó Espaguete 19 500 gramas Daí tem de um quilo Por 37 Um quilo por 37 Tem o macarrão Pene Bariza Também Por 19 Aquele de sopa 37 É 500 gramas Tá Tem aquele fininho Aqui, ó Fio número 0 Esse daqui Tá 9 9 Mas vem Quanto? 200 gramas 200 gramas Feijão Arroz Arroz 20 pesos 20,50 900 gramas Tá Não é aquele sacão grande É o arroz Que tá uma fortuna No Brasil Aqui 1 quilo Praticamente 900 gramas Sai por 20 20,50 Pesos Ele feijão É enlatado Que é uma pasta 19,90 580 gramas Que é um feijão Já amassado Pra fazer os Negócios lá Tortilha Sei lá como que fala E aí tem também Feijão preto Feijão preto É 900 gramas Feijão preto 22,80 Pesos Não tem lá no Brasil Que é o feijão verde Eu acho que é isso Ele é meio verde Tá vendo? 56 Pesos Feijão verde Tem um outro aqui Verde do vale Esse já é roxo Feijão mais 53,50 Feijão preto 24,30 Aqui tem muito Tem bastante tipo De feijão Diferente do Brasil Que isso é sempre O mesmo feijão lá Feijão verde Um outro feijão Rajadinho Aqui 31 quilo Aí tem um outro Aqui embaixo Tem esse feijão Meio roxo Aqui Reza integral Reza integral 31 o quilo Tá Tem o arroz normal Nosso 2 por 55 Só que é 1 quilo Então 2 quilos Por 55 pesos Tá Verde do vale Não é que o arroz é verde É a marca Tá E ó Tequila aqui José Corvo Tradicional 355 pesos É 950 ml Tá Tem uma outra Aqui ó Dom Julio 700 ml 587 E agora Essa daqui É o que a gente vê Lá no Brasil Praticamente Né Que é essa daqui Mas aqui é especial Ainda 198 pesos Vamos ver mais Que tem de tequila Centenário É 950 ml 320 320 pesos José José Corvo Tequila prata 224 anos Tequila prata 355 pesos Tem outra Especial Aqui 205 Tem a Centenário Aqui também Tequila centenário 245 Tem uma bonita Tem umas garrafas Bonitas aqui Uma outra Rera dura 460 460 pesos Tem uma de 578 Aqui É As tequilas Estão É tequila Ó Essa daqui Tequila Cabrito 159 pesos Só vem duas Vem uma grande E uma pequena Junto Se tiver Tão pequenininha Eu ia levar Ó Bacardi Prata 212 E aí Tem um Litrão gigante Aqui Um litro e 75 Um litro e 750 Por 380 pesos Ó Flor de cana O que é esse daqui? Será que é cachaça? 160 Tem outras coisas aqui Que eu não conheço Não sou muito Entendedor de cachaça Mas tem um parente Que é Ó O Aperol Campari Ó O Aperol Sai por 315 pesos O Campari O Campari Sai por 380 pesos Coca-Cola 2 litros 27 pesos Uma Coca-Cola 2 litros Se for Zero açúcar É 22 Zero açúcar Tem essa pequenininha Que é uma garrafinha estranha Também Quantos ml Que vem aqui? 500 ml Não é 600 Aqui é 500 Por 16 pesos E tem alguém com tosse Ó Vinho Vinho mexicano Nós tomamos Não é bom Mas é 139 Direto de Guadalupe Vale do Guadalupe É o Domeco 139 pesos Tem o branco também O mesmo preço Todos Vinho mexicano Não é o esquema deles O esquema deles é tequila Aqui tem cerveja Açaí aqui Açaí no México 160 600 gramas Sai por 160 pesos Danete aqui com pudim Flam Eu pelo menos nunca visto no Brasil 22 pesos o pack Com Quanto? 6 22 O nosso Danete lá Não é dele? Ah o Danete aqui O Danete preto ali Que a gente está acostumado Mas é menorzinho Isso daí É menor Seis pesos cada um Vão levar? Tem amarelo e tem o branco Olha que engraçado O Danete O Danete preto nosso Aqui tem esse igual Tem o branco Que é de baumilha Esse é amarelo Aquilo é mazapã O que será que é mazapã? O que será que é mazapã? Olha O Monster aqui tradicional 36 pesos Está barato ou está caro? Tem os outros aqui 36 também 36 Red Bull Red Bull a lata de 355 MLS 52 Tá? Tem Gatorade 2 por 30 Gatorade está barato Ou não 2 por 30 Olha Aqui tem uns Gatorade grandão 2 por 40 Quanto tem? Quantos litros Nesse Gatorade aqui? Gatorade tem Não sei Bom É grandão o negócio aqui Tem vários tipos Tem Gatorade em pó também 110 Gatorade em pó Red Bull Red Bull pequeno Red Bull pequeno 2 por 69 Olha E aqui no México Nós estamos na panaderia A gente vai pegar uns pãezinhos aqui Que são feitos na hora Sabe senhor? Que foi feito no dia Isso Mostra como que é Muito obrigado Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto